Pessoal, eu tenho 27 anos de idade, eu sou louro, eu tenho olhos azuis grandes, o meu nariz ele é mediano, levemente arrebitado, os meus lábios também são médios, eu visto a camisa do Genética no Edistício, o paletó cinza, meus sapatos são azuis e a minha calça é preta. O que eu vim compartilhar com vocês aqui, são práticas que deram certo a partir do ambiente do lar para fomentar o empoderamento, porque eu acredito que vocês pais que nos assistem, que vocês mães que nos assistem, são grupos imediatos da pessoa, ou seja, é onde a pessoa vai passar a maior parte da sua vida e vocês precisam depositar as centelhas de agarrar as redes do teu próprio destino, se é para a gente dizer em alto e bom som que a genética não decide o nosso destino, e sim a nossa avidez de viver, de desafiar os nossos próprios limites. Aqui em casa essa avidez teve que vir a cavalo, num comunicado que meus pais ouviram e na época abriu o chão sobre seus pés, e eu vou ler agora com vocês. Imaginem vocês com um filho, indo acompanhar uma sessão de neurologia, onde foram aconselhados por seu pediatra e ouvirem isso. Como vocês moram longe, nós não temos como prepará-los para o que está por vir. Arlete, Orlando, o seu filho é surdo, cego e nunca vai vir a caminhar. O melhor que vocês têm para fazer é deixá-lo em seu berço para descansar, porque em determinado tempo a lesão que ele tem irá tomar conta de todo o cérebro e ele virá a falecer. Uma jornada que demorava 4 horas, de Florianópolis até Vidal Ramos, interior do estado de Santa Catarina, demorou 7, 10, porque eles tinham que parar para chorar, os meus pais, e em meio a isso culpavam muitas coisas, inclusive Deus. Diziam, se nós somos tão bons, se nós somos tão participativos, por que que Deus nos deu esse karma, essa cruz? Porém, em dado momento um olhou para o outro e disse, vamos parar de chorar, vamos? Porque se nós chorarmos, logo se vai um ano do Marcos e nós não fizemos nada do nosso melhor por ele. E assim entenderam que eu vim como uma luz para exaltar o poder que eles têm. E se eu me empodero hoje é por causa desse episódio. Nesse episódio eles conheceram a Escola Charlotte, que trabalha no Brasil, a metodologia Glen Doman. Com e aqui nessa imagem, vocês veem a equipe da Escola Charlotte comigo ao campo, por volta de 11 meses de idade eu tinha, e todos estão olhando para mim, estão voltados na minha direção. Continuando sobre a Escola Charlotte, ela nos ensinou que é possível lidar com uma lesão cerebral, reorganizando as trilhas neurológicas, o que se chama de ponte para o desenvolvimento cerebral típico. Toda pessoa, se ela é disposta a padrões de desenvolvimento típicos, ela vai poder se desenvolver de maneira frutífera. Nós escutamos na tarde de hoje e na manhã de ontem também, o poder que tem a nossa mente inconsciente. E é aqui que a nossa mente inconsciente age mais, lidando com as lesões para driblar as sinapses que não existem e criar novas. Dessa forma, se estimulou as seis inteligências que todo ser humano tem, mas em mim estavam deficitárias. O olfato, o tato, a visão, a competência das mãos, a mobilidade, e quando todas essas cinco estavam plenamente desenvolvidas, comecei a linguagem verbal organizada. Aqui em casa, por conta desses desenvolvimentos, nós fomos chamados de loucos. Meu pai e minha mãe desenvolveram estímulos aqui, como a iluminação áspero, liso, espeta, acaricia, a competência das mãos, abrir e fechar, mesmo que eu não respondesse, mas eu estava absorvendo e observando o ambiente. Esse método foi por quatro horas diárias e se estendia, e se estendia. Ao fim, estávamos gastando oito horas nessa preparação para lidar com o mundo típico. Mais uma vez, chamaram-nos de loucos, mas nós não desistimos. Eu digo nós, porque embora eu seja pequeno, embora eu fosse pequeno na época, eu estava recebendo. A criança é um receptáculo. E isso foi tremendo na minha vida, esse ambiente, então, ele foi me acompanhando para que eu pudesse entender que a casa era o meu ambiente de aprendizado. Desde cedo, por causa dessa nossa convivência, eu fui incentivado a criar laços de amizade. Criar laços com quem eu pudesse aprender. Não que eu fosse ser típico, não é o que nós queríamos, mas que eu tivesse heróis e uma fonte de inspiração. Eu tinha que ter a noção de tempo, espaço, o peso das coisas, onde eu ia me sentar, onde eu ia me deitar. Tudo isso era difícil para mim, mas aqui em casa nós conseguimos fazer com que essas noções efervescessem. E delegando sempre as responsabilidades. Porque o empoderamento, meu pai e minha mãe me ensinaram, que ele vem de uma responsabilidade. Que ele vem da propensão de pegar o teu desafio e saber que tu é capaz de vencê-lo. E também ter limites. Saber que nós estamos vivendo numa sociedade que nem sempre é tão inclusiva quanto queremos. E nós precisamos achar um traquejo para mostrar as nossas potências. Não simplesmente avançar com o pé na porta. Desse ambiente, eu pude explorar outros. O principal ambiente da criança, se não é o lar, é a escola. E ali eu apresento duas imagens, pessoal. Uma delas apresenta eu, na tenra infância, com uniforme escolar preto, com listras amarela, azul e vermelha. No outro momento, apresento eu, no comecinho da adolescência, num desfile de 7 de setembro, com uniforme azul e branco. Nessa vivência da escola, foi uma escola mesmo. As pessoas acham que a escola é só a educação formal, mas ela é a educação de sociabilidade de uma pessoa. Ela é o campo de aprendizado que eu aprendi aqui em casa e eu ia transpassar para o mundo. Porque o mundo não acaba nos muros das nossas casas. Se vocês têm alguma dúvida quanto a tirar os filhos de vocês de dentro de casa, apresentar, entender, integrar na comunidade e depois incluir, nem pensem duas vezes. É preciso que eles passam pelo desafio da escola, como eu passei, para formar a nossa habilidade inata de resolver problemas. E dessas resoluções de problemas, vem a força. Ali eu mostro a vocês uma carranca, uma careta de desgosto, como dizer, ele é deficiente? Esta que era uma pergunta que sempre limitava o meu potencial na escola. Ele é deficiente? E eu não tenho nenhum problema em dizer que sou deficiente, tenho uma deficiência, porém, era notável que esta pergunta vinha em caráter especulatório. Queriam saber mais para ver qual era o meu jeitinho, para me ver debater, ou me ver encolher no meu cantinho, do que para realmente mergulhar na ativicidade de ser autista e ser portador de uma lesão cerebral. Eu fui observar, então. Se não queriam abrir essa porta para mim, e ali eu mostro um olho numa lupa, não se vê o rosto deste indivíduo, somente que ele tem um terno cinza e uma gravata. Ele está observando, assim como eu fiz. Observei cada característica em minha personalidade para entender, será que a deficiência é um problema ou é feita um problema? Fiquei com a segunda opção, porque muitas pessoas acabavam por desconsiderar o indivíduo Marcos e só vê os desafios, o que é capacitismo, nós já bem discutimos hoje. E isso limitava as minhas capacidades de projetos individuais. O transtorno do espectro autista, ele dificultou, porém, eu expressar tudo isso que eu sentia e por muito tempo eu fiquei sem falar, somente fazendo estratégias e agindo, sem socializar isso com mais ninguém, porque ele é uma condição para um grupo de desordens complexas que te afeta no cérebro, o que a gente chama de tripé social, que é a comunicação, a interação e o comportamento social adequado. Isso é os neurônios espelho que estão fazendo. Os neurônios espelho, eles observam e fazem com que tu dês a resposta concreta e mais correta para cada momento. Sem esse mecanismo, é como se tu ficasse perdido e a tua expressão empobrecesse muito. Por isso que o meu maior desafio foi aprender em um ritmo diferente. Aprender a aprender. Observar e absorver de um jeito bem diferente. Primeiro, com que tipo de informação eu iria lidar? Aí lhe trago uma imagem com o esquema de um cérebro humano, onde ele processa a informação. O cérebro faz três processos para adquirir uma informação e contextualizá-la. Primeiro, ele parte de um que é generalista. Ele vê tudo o que tem no ambiente. Luz, textura, cheiro, todos os estímulos. Depois, ele contextualiza. Ele diz que essa luz aqui que vocês veem, essa iluminação, é do meu estúdio do diário de um autista. Depois, ele contextualiza ainda mais. É Marcos palestrando no Congresso Genética, não é destino. São os três processos do cérebro. Só que o autista acontece de ele ser generalista e somente. Para ele mudar de processo, e contextualizar a realidade ao seu redor, ele leva seis segundos a mais. Parece não ser muita coisa. Mas é uma latência onde muitos autistas ficam fazendo a estereotipia. No meu caso, foi uma estereotipia pendular. E nesse intervalo, ninguém me dava atenção. As pessoas preferiam apontar e dizer, aí vem o louco da Arlete do Orlando, olha lá, ele está se batendo. Mas eu estava só processando a informação. Aqui, um esquema que eu montei para que eu pudesse entender que processamento sensorial era esse. E vocês veem aqui, dois guarda-roupas. No primeiro, uma organização caprichada. No segundo, uma organização totalmente bagunçada. Se esses guarda-roupas fossem a nossa memória, as pessoas típicas que nos assistem teriam um guarda-roupa totalmente organizado. Então, se eu quiser uma memória, eu sei onde está. Assim como se eu quiser uma bolsa, eu sei que ela está na gaveta. Agora, para mim, a organização sensorial do ambiente era tão competitiva que parecia um guarda-roupa desorganizado. Então, se eu quisesse uma memória, eu não saberia onde ela está. Por isso, se justificam esses seis segundos de atenção que eu disse a vocês, onde eu estou recorrendo a um movimento repetitivo, pendular deste jeito, para que eu possa organizar a informação e devolver para vocês. Mas nem todo mundo me dava o tempo que eu gostaria. E a vida também era bastante crassa, porque naquela época eu não se entendia esse esquema que eu acabei de dividir com vocês. O maior desafio do autista é passar pelos ambientes e circunstâncias da vida, havendo uma piora dentro do espectro. Por causa disso, muitos pais, muitas mães não conseguem controlar todos os ambientes pelos quais os filhos vão passar. E aqui nessa imagem, eu ilustrei bem. Na primeira foto, vocês veem um ambiente descontrolado, alunos inquietos, uma professora numa sala de aula, amarrada. No segundo ambiente aqui, que eu separei, um ambiente escolar, organizado, uma biblioteca. Então, quando eu ia para ambientes imprevisíveis, desorganizados, acontecia uma piora. E é exatamente assim, na sala de aula, eu rendia muito pouco. Eu era o mais preguiçoso, o mais deslocado, e eu tinha que recorrer a um ambiente organizado da biblioteca a cada 15, 20 minutos. E aí, tive que falar com os professores para dizer, olha, eu preciso de um ambiente organizado. Mas eu não tinha traquejo, então a minha mãe fazia isso. Meu pai fazia isso. Dizia, o Marcos precisa de um ambiente previsível para cada cultura no dia a dia. Mas aqui em casa, não deixaram de me fazer acreditar que eu precisava passar pelo imprevisível também e me tornar mais forte, mais tolerante às mudanças de rotina. E assim, eu aprendi a me concentrar. Vocês veem que eu tenho uma canetinha e de vez em quando eu faço assim, porque é um mecanismo que eu desenvolvi junto com os meus pais para concentrar em um detalhe estático para que eu não tivesse crises e eu pudesse absorver as informações e conteúdos que me apeteciam ou que eu precisava absorver para passar pelas fases escolares. Nessa batalha vencida, eu fui atrás de pares cognitivos. Aqui, para ilustrar o par cognitivo, eu trago dois bonecos que representam pessoas. Embaixo, é um boneco vermelho sendo ajudado a subir em um gráfico de desempenho por um boneco azul. Esses bonecos representam eu, na parte de baixo, tendo que encarar os desafios e meu pai e minha mãe escolhiam a dedo dos amigos que tinham um olhar inclusivo para me dar a mão e ajudar a saltar as grandes distâncias. Depois, com o tempo de tanto meu subconsciente vivenciar isso, ele começou a devolver para o mundo. Começou a fazer com que eu subisse e saltasse grandes distâncias e trocasse também com as pessoas porque na escola eu iria pensar e perceber que precisava de todos os conteúdos matemática, inglês, geografia e nem todos eram fáceis. Eu precisava de amigos que eram craques em matérias que eu não me dava bem. Então, eu ficava ajudando-os no português, na geografia, na história e eles me ajudavam na ciência, na matemática, na biologia e na educação física. Essa troca fez com que eles percebessem que eu não era tão diferente assim deles e que eles refletissem será que o autismo é um problema ou eu faço do autismo um problema? Deixei que eles refletissem isso porque ao longo da minha vida eu troquei essa experiência através dos gatilhos de superação que eu sempre apresento. São coisas que te acontecem e te convidam à mudança. Poderia dizer que esse evento de hoje é um grandissíssimo gatilho de superação que vai impactar vocês aí que nos assistem a mudar a realidade. Mas para a gente entender que conceito de gatilho eu usava antes de conhecer o genético não é destino e poder fomentá-lo ainda mais eu usava o olhar para os meus heróis e os meus ídolos. E aqui eu trouxe uma imagem do meu irmão minha mãe meu pai e minha cunhada atrás de mim e eu estou sentado perante ao meu livro Memórias de um Autista por ele mesmo esse é o lançamento de uma obra literária. Por causa dessa energia que eu recebi dos heróis e os ídolos eu podia saltar grandes distâncias e fazer trocas produtivas com o mundo para entender que a literatura fomenta o destino de uma pessoa que a literatura impacta e eu nesse primeiro livro lancei discutida a tecnologia e as possibilidades para ela. Muita gente leu esse livro e eu me senti útil que eu acho que é a principal porta de entrada para tu assumires o leme do teu barco as rédeas da tua vida. O ser humano precisa pertencer e precisa sentir-se útil para fazer parte ativa da sociedade. Precisa ter outros ídolos também fomentando a sua imaginação como o meu caso aqui eu trago duas imagens a primeira delas é do escritor americano Dan Brown ele tem um cabelo calvo ele usa um terno cinza e ele está sorrindo de canto de boca e a segunda imagem é de um homem mais velho com um cachimbo o escritor J.R.R. Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis então lembra O Senhor dos Anéis e O Código da Vinte eu me inspirei para escrever ainda mais para estar na vanguarda de apreciar a literatura e poder evoluir dentro dela e evoluindo eu também evoluí na música eu trouxe duas imagens de ídolos musicais a primeira Raul Seixas com cabelo encaracolado e barba longa nariz médio a segunda Paulo Coelho com terno preto careca e com barba longa também são dois ídolos meus que me fizeram olhar para a realidade e perceber eu posso superar Raul Seixas me deu um presente sabia a música Maluco Beleza as pessoas apontavam diziam que eu era louco meus pais eram loucos então se nós somos todos loucos vamos apontar para o que Raul falava prestem atenção nos verbos e versos desta canção enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual o mundo não pode ser tudo igual então por isso nós abraçamos aquilo que diziam para nós que era loucura e inovamos contribuímos com a sociedade é que esse é meu motor até hoje para inovar incluindo e incluir inovando é uma retroalimentação muito possível no mundo de hoje mas nada me dá mais prazer do que estar na companhia de um meu grande amigo que é um violão com o violão eu me faço ouvido com o violão eu me faço expressado e eu posso mergulhar nas nuances que é difícil para um autista o cérebro ele precisa desses desafios e aqui eu trago para vocês a imagem de um cérebro nas mãos de um ser humano é assim que precisa acontecer o cérebro não é um HD de um computador ele é uma estrutura que se molda para resolver problemas eu resolvi os meus e encontrei inovação vocês podem fazer o mesmo com deficiência ou sem creiam no poder do cérebro do cérebro de vocês porque ele vai dar fagulhas da superação diária e aqui para ilustrar fagulhas uma lâmpada acesa em meio à escuridão Marcos porque foi isso que eu senti quando eu estava tatiando só para te avisar Marcos cinco minutos tá bom? cinco minutos? isso obrigado eu vou apresentar para vocês as minhas obras literárias então esse é o primeiro livro que eu falava para vocês esse aqui é o segundo que é mais interessante ele fala das memórias da superação quando eu descobri ser autista junto da minha família e o que aconteceu lá esse é o terceiro livro fala da importância da música para desenvolver a inteligência de um autista esses são os meus seminários aqui vocês veem imagens com bastante presença de público e bastante empolgado esse público por onde eu passo com o meu violão e com a minha fala aqui vocês veem um banner do diário de um autista que hoje conta com mais de 140 mil inscritos e mais de 6 milhões de visualizações é por onde eu entro nas casas tentando transformar esse mundo pouco inclusivo em um lugar mais diverso um pouco a cada dia pelo menos e aqui vocês veem as minhas mentorias online cursos que eu estou planejando para fazer com que a casa de vocês seja o ambiente da inclusão mais arrebatador aquele que faça com que a inclusão entre no coração e na cabeça daqueles que não querem incluir hoje e vocês veem aqui como ícone desse curso um laptop uma plantinha e um óculos em cima de uma escrivaninha também tem um celular ali mas eu gostaria de deixar uma mensagem para que nós reflitamos muito aqui hoje esse é o hino do autista composto por Ronaldo Cruz e que aqui vai ter uma tônica muito mais potente Pai Mãe Me dê a sua mão Chame seus amigos Convide seus irmãos Vem dizer ao mundo Conscientizar nossa nação E os nossos direitos A nossa verdadeira ilusão Vai Mãe O mundo precisa saber Que vivemos a realidade Mas muitos insistem Em não ver Somos diferentes Porém somos legais Superamos os nossos limites E com amor podemos mais Nossa bandeira é azul E pede mais direitos Aos autistas Foram preconceitos E oistas E quente-se a nós Nessa canção Nossa bandeira é azul E é de esperanças Oitimistas Do prazer eu sou autista Vem aqui me ver Sua mão De coração De coração E agora Pra que a gente reflita O que nós falamos Do ambiente inclusivo Eu trago Uma frase Que impacta Cada ambiente Onde vocês estiverem Onde quer que vocês estejam Isso vai entrar No coração de vocês Tenho certeza No livro O Senhor dos Anéis Que é o meu preferido Numa das passagens Mais desafiadoras Da história Todos estavam reclamando Todos os personagens Da Companhia do Anel Estavam se queixando E o mago Gandalf Vira e diz Não nos cabe reclamar Ou decidir o destino Das pessoas Cabe nos adaptar Para correr atrás Desse destino Pois o tempo está passando E só nos cabe aproveitar O tempo que nos é dado O tempo que nos foi dado Hoje pessoal Eu digo que foi muito bem Aproveitado Espero que O genética não é destino Faça com que o tempo De você seja bem aproveitado Para o resto de suas vidas Para que assim Nós fomentemos Uma inclusão Nós fomentemos Dar as rédeas Da vida Da pessoa com deficiência Em suas próprias mãos Um grande beijo No coração de vocês Muito obrigado Ao Alex Ao Henrique Por terem me convidado Para fazer parte Desse evento Tão grandioso No dia de hoje Nossa Tenha uma boa tarde Tchau 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 Tchau